Sr. Presidente, seu som está desligado. Presidente, já concluí a minha fala. Pois não, estamos conseguindo. Não? Agora sim. Todos ouvindo agora, perfeito? Perfeito. Pois não, tivemos uma intercorrência, esse é um problema de áudio aqui no nosso sistema. Mas agradeço o deputado José Milton Chefe por sua manifestação. E agora tem a palavra do desmagador Luiz Anelato. Senhor presidente, está me ouvindo? Perfeitamente. Desculpe. Senhor presidente deste Igreja Tribunal Especial do Julgamento, desembargador Ricardo José Reisler, na pessoa de quem eu gostaria de também saudar todos os senhores e senhoras membros deste Sodalício. Cumprimento também os senhores procuradores que se fizeram presentes. todos os servidores das duas casas, Assembleia Legislativa e deste Tribunal, que nos deram e continuam nos dando o suporte necessário a fim de que esse processo tenha seguimento e o julgamento seja realizado. Em atenção ao pleito de Vossa Excelência, procurarei ser o mais breve possível. De início, oportuno situar que no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, o processo de impeachment representa instrumento constitucional de responsabilização político-administrativa dos agentes políticos, tidos como as mais altas autoridades dos poderes constituídos, com fundamento no regime republicano e no sistema presidencialista de governo adotados pela Constituição da República Federativa do Brasil. A vulta a destacar, no entanto, o poder político não é ilimitado. Todo poder emana do povo e deste axioma constitucional deriva que os cidadãos eleitos pelo sufragio direto e universal são meros representantes da sociedade e, nessa condição, incumbe-lhes prestar contas aos representados e a fiel observância das normas previstas na Constituição e na legislação de regência. O chefe de governo, por ser mero gestor da coisa pública, é politicamente responsável pelos atos praticados durante sua administração, razão pela qual tem o dever, dentre outros, de diligenciar com mais extremo zelo e diligência pelo bom emprego do patrimônio do Estado, cumprir e assegurar a observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública. Neste contexto, a doutrina e a jurisprudência majoritariamente conferem ao processo de impeachment natureza jurídica eminentemente política do que decorre de ter independência e autonomia em relação às demais instâncias de responsabilização civil, criminal ou administrativa. No caso concreto destes autos, este Tribunal Especial de Julgamento, constituído legal e especificamente para processar e julgar a denúncia formalizada por meio da representação nº 2.6, barra 2020, oferecida por Hélio César Bairros e outros contra o governador do Estado de Santa Catarina, Sr. Carlos Moisés da Silva, recebeu dita denúncia parcialmente, apenas quanto à imputação vinculada ao processo administrativo CES, 37.070, barra 2020, com objetivo de compra, sem licitação, da empresa Veiga Med, material médico hospitalar Eirelli, mediante pagamento antecipado, sem contrapartida e garantias, de 200 respiradores mecânicos pelo preço de R$ 33 milhões, pagos antecipadamente e sem contrapartido de qualquer garantia. Negócio esse frustrado pela não entrega dos aparelhos que se destinavam ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. A conduta que se imputa ao denunciado no presente caso, ela não é de conduta por ato comissivo, mas sim por cometimento de ato omissivo na modalidade de omissão imprópria ou comissiva por omissão. Isto é, quando o agente tem o dever jurídico de impedir o resultado danoso e não o faz. A propósito, não se ignora no bojo de todo o episódio do qual cuidam os autos e este julgamento, não se ignora a complexidade da estrutura do governo do Estado. Porém, é importante frisar que a compra dos respiradores naquele momento crucial da pandemia da Covid-19 era o mais importante estratégico procedimento licitatório a ser conduzido pela administração estadual. E ciente das dificuldades e da relevância da necessidade dos equipamentos, bem como dos altos valores a serem comprometidos, é forçoso reconhecer que era dever do chefe do poder executivo exercer um controle mais próximo do que o habitual para garantir a legalidade e a eficiência da atuação do seu secretariado, de modo a prevenir prejuízos ao erário público. Portanto, ainda que o governador do Estado não tenha determinado diretamente a ordenação de despesas para a compra dos ditos respiradores, o conjunto probatório nos altos, é farto e eloquente a indicar que ele possuía conhecimento do negócio firmado pelo secretário de Estado da Saúde e das suas condições precárias, razão pela qual tinha o dever jurídico de tomar todas as medidas necessárias a impedir a concretização do resultado danoso para a administração estadual. E quando me refiro ao conjunto probatório, enfatizo que neste tocante me reporto notadamente a análise detida e minuciosa que tive oportunidade de fazer e apresentar no voto que consta dos autos dado no primeiro julgamento em que reproduzo a análise crítica de todas as provas que foram amelhalhadas no processo colhidas em sede de comissão parlamentar de inquérito também relativamente as consultas formuladas ao presidente do tribunal de contas desse estado quer pelo secretário de estado da saúde bem como o senhor governador do estado no final de março de 2020 oportunidade em que se buscava ou se buscavam subsídios para tentar dar foros de legalidade aquilo que a lei federal não previa que era exatamente se alcançar algum subterfúgio de cunho legal que permitisse a administração pública realizar aquisições no caso de insumos ou suprimentos para a secretaria da saúde mediante pagamento antecipado sem qualquer garantia e sem se acercar de informações acerca da idoneidade do respectivo fornecedor me me privo de repetir a leitura para não me tornar enfadonho e para tornar esse trabalho mais objetivo prosseguindo então ainda que o governador do estado ele no caso concreto não tenha determinado diretamente a ordenação de despesas com a compra dos respiradores ele possuía conhecimento do negócio firmado pelo secretário de estado e das suas condições precárias e isto volto a dizer porque por todos os elementos evidenciados nos autos naquele momento inicial e crítico da pandemia por volta de março em março de 2020 o governador do estado ele compartilhava com o secretário de estado da saúde a gestão do tratamento o gestão da pasta da saúde o enfrentamento especificamente no tratamento ou enfrentamento da pandemia da covid-19 tanto isso é é autêntico e verdadeiro que diariamente os dois apareciam nos meios de comunicação notadamente televisivos dando entrevistas prestando informações acerca da da situação da realidade de todos inclusive de negócio e principalmente acerca dos da compra dos tais respiradores por óbvio quero acrescentar não se está afirmando que o chefe do poder executivo ele é responsável por todos os atos ilícitos praticados nas instâncias inferiores hierarquicamente subordinadas a responsabilidade do administrador público ela está diretamente atrelada ao poder dever de sua função para impedir o resultado danoso e ao fato de que o ato lesivo ao erário se vincula a seu subordinado imediatamente inferior é inegável assim que o governador do estado por todos os elementos já referidos que estão nos autos tinha consciência do poder de agir para evitar os vícios dos atos administrativos praticados por seus subordinados da evitabilidade e do dever jurídico que advém da lei e da constituição impondo ao chefe do poder executivo a tomada de decisões para impedir resultados lesivos ao erário público não se ignora aqui o fato de que no âmbito dos inquéritos policial e civil público houve as promoções de arquivamento das investigações direcionadas contra o ora denunciado tendo em vista posicionamentos manifestados respectivamente pela Procuradoria Geral da República com base em relatório elaborado pelo delegado federal bem como pelo Procurador Geral de Justiça desse estado Todavia ressalto que pelo princípio da independência das instâncias de responsabilização a que já me referi anteriormente uma única conduta praticada pelo agente público pode desencadear ao menos quatro distintos quatro processos distintos de responsabilização independentes e autônomos entre si civil penal de improbidade administrativa e responsabilidade política esta última a de que estamos tratando prevista na lei 1079 barra 50 conforme explica a doutrina em regra o resultado de um processo não interfere nos demais excepciona-se apenas o caso de sentença penal absolutória desde que fundamentada na negativa de autoria ou ausência de materialidade que impede a condenação do agente pelo mesmo fato nas outras searas de responsabilização com efeito a jurisprudência do supremo tribunal federal reiteradamente tem se pronunciado no sentido de que e aqui abro aspas as instâncias civil penal e administrativa são independentes sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados ressalvados evidentemente as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria fecha aspas são vários os precedentes este a que eu me referi citei agora da relatoria do ministro Luiz Luiz Fux publicado em 6 de setembro de 2018 no mandato de segurança 34.420 e são inúmeros outros precedentes no mesmo sentido no presente caso é bom que se diga sequer houve julgamento pelo poder judiciário nas instâncias civil e penal ocorreram meros arquivamentos pelos órgãos ministeriais durante a fase processual investigatória com base na ausência de elementos de prova para a instauração dos respectivos processos quando sabidamente a propósito da investigação civil no âmbito do ministério público estadual o caso ainda não está finalizado como já foi devidamente já anotado por colegas que me antecederam logo portanto a meu sentir não existe óbice algum para que esta instância de julgamento por responsabilidade política a partir do conjunto probatório existente nos autos conclua pela existência de uma infração político-administrativa que redunde na aplicação das sanções legais decorrentes de ato omissivo impróprio do governador do estado de santa catarina como dito é possível concluir ante o afastamento ou a falta de reflexo das conclusões pronunciadas em outros órgãos de persecução punitiva sem interferência no presente julgamento é possível concluir sim a partir dos elementos de prova existentes no presente processos que são fortes robustos e eloquentes de que o denunciado antes de efetuar o pagamento antecipado tinha sim ciência sobre a conta dos respiradores tendo em vista os depoimentos prestados volto a repetir na comissão parlamentar de inquérito o depoimento do presidente do tribunal de contas do estado de santa catarina as declarações do próprio governador e entrevistas coletivas bem como a apresentação de projeto de lei assembleia legislativa com o propósito de contornar e facilitar a dispensa de garantias em contratação mediante pagamento público isso tudo nos dias anteriores a transferência dos vultosos valores dos cofres públicos à empresa veiga médio logo o perigo de dano era manifesto diante do expressivo valor que envolvia a compra dos respiradores o denunciado tinha noção acerca do perigo tanto é que uma das entrevistas em lives mencionou sobre os desafios para o executivo de gerir as aquisições públicas diante da escassez de oferta no mercado nacional e do sobrepreço dos produtos a serem importados o que intuitivamente exige proceder com maiores cautelas e garantias todavia não obstante tudo isto o denunciado decidiu manter-se omisso acerca dessas contratações tendo inclusive afirmado em informações prestadas a CPI de que somente tomou conhecimento das contratações dos ventiladores no dia 22 de abril de 2020 o que diga-se a bem da verdade vai totalmente de encontro com os demais elementos probatórios existentes nos autos haja visto o teor dos depoimentos testemunhais já referidos e das demais provas também já aludidas importante neste momento também salientar que esta famigerada compra ela rende ao estado de Santa Catarina até o momento um desfalque patrimonial não apenas de 33 milhões mas já se essa monta já gira em torno de 34 35 milhões porque já se passou mais de um ano e os efeitos da inflação são inclementes temos que contabilizar a correção monetária e diferentemente do que se procura propalar de que o prejuízo já foi reduzido porque 14 milhões ou 13 milhões foram resgatados isso embora seja verdade não é tão verdade assim não é tão verdade assim e explico porque em sede de pedido de tutela cautelar na justiça comum deferiu seu bloqueio contra a empresa fornecedora e seus sócios da quantia relativa ao negócio e logrou-se o êxito em bloquear a importância de 13 mil e poucos reais no entretanto essa importância ela está vincular ela está depositada em conta judicial vinculada ao juízo ela não retornou aos cofres do estado de Santa Catarina portanto o estado sofre as consequências desse desastroso negócio até os dias de hoje e não se pode não se tem como prever até quando ele se estenderá diante de tudo isso que foi falado e pelas razões já expendidas resumindo na medida que o governador sabia do processo tinha o dever de fiscalizar os atos de seus secretários e não praticou condutas positivas com propósito de prevenir os prejuízos econômicos ao estado o denunciado assumiu o risco da produção do resultado lesivo razão pela qual deve ser responsabilizado politicamente e por conseguindo ser condenado as sanções do artigo 68 da lei 1079 barra 50 consistentes na destituição do cargo e na inabilitação para as funções públicas por período de até cinco anos assim como o impulso no artigo 11 item 1 da lei 1079 barra 50 na modalidade omissiva imprópria na qual o agente não responde por ter causado o dano repito mas por não tê-lo evitar desta forma e nesses termos senhor presidente é que eu encaminho a minha manifestação de voto muito obrigado obrigado desembargador zanelato